Mas minha mãe foi uma das suas médias que saiu de lá. Ela fez cabeça lá dentro do centro do Pastor Jurandir e formou um centro. O Pastor Jurandir me conheceu pequenininha. Eu, já pequenininha, aprendi muitas coisas com o Pastor Jurandir. Hoje é um pastor, talvez ele hoje nem a lembra de mim, porque eu era muito pequenininha, mas eu a lembro dele. E hoje eu me alegro que ele hoje é um pastor. Então, minha mãe começou a fazer os cartãozinhos e saí distribuindo para a cidade de Bendavelha, de São João de Miriti e foi por diante. Pouco tempo, minha mãe, com menos de dois meses, minha mãe já estava com trezentas e poucas filhas de terreiro. Olha como o diabo faz. Com menos de dois meses, o centro da minha mãe estava cheia. Com trezentas e poucas filhas de terreiro, preparada, vindo da Bahia, feito cabeça, muito preparada pelos demônios. E eu, aos doze anos de idade, existe o empregado e existe o cavalo. Eu era a empregada do demônio e meus pais eram o cavalo. O cavalo é aquele que arreia os demônios e voca os espíritos. Esse se chama o cavalo do demônio. Então, os empregados é aquele escombone que prepara a cachaça, a comida e, enfim, cuida deles, como eles estão incorporados no corpo da pessoa. Então, eu era a empregada e meus pais eram o cavalo. E nós começamos a nossa carreira. Em pouco tempo, minha mãe era muito conhecida como esses artistas, que pouco pequeno eu já fazia show com eles. Então, partiam da filha, mas a Angela Maria procurava e dava fortuna para minha mãe, devido a um trabalho. Minha mãe foi uma macumbeira rica, foi uma macumbeira não pobre. Minha mãe tinha vários empregados, tinha dois carros, nós tínhamos chapéu, eu ia para o colégio de carro e voltava de carro. Então, minha mãe não foi uma macumbeira pobre. O diabo realmente dava para ela, mas cobrava muito caro também. Chegou uma certa feita, dia 26 de fevereiro, Martinho Davila estava gravando o seu segundo LP, o seu terceiro LP. E ele chegou na minha casa e virou assim, da Alça. Eu preciso falar com o demônio, o Sete Frechas e o Tranca Rua. E meu pai, na mesma hora, falou assim, olha, eu vou comprar para me abaixar, porque ele toma minhas forças. E minha mãe fez o preço para ele e ele pagou a quantia, ele queria parar com o Zorixá. E quando meu pai incorporou o demônio, que, olha, cara, é Pena Branca, Vovor Maria Conga, Come Caminhão, Ogum, Emanjá, Sereia. É tudo um diabo só. Ele só troca de nome para enganar os outros. Então eu vi outra coisa. Realmente ele cura. Mas ele cura a sua ferida de um lado, a sua dor de outro. Mas no outro dia, depois de meses, depois, você parece com a mesma eternidade no outro lugar. Eu ouvia ele dizer, dentro do centro, ele dizia isso para não perder as pessoas. Ele sabe lançar as almas. Então o Martinho da Vila pediu, pagou. Então um abaixou lá, outro em Carroa. E todos os seus demônios. E pediu o Martinho da Vila uma quantia e pediu algo. O Martinho da Vila, coisa que ele não podia fazer. Olha, esse é um cantão famoso, muito popular pela sociedade. O demônio pediu, nós trazia no centro, um rapaz chamado Pucosme. E ele morreu. E ele, antes de morrer, entregou o corpo e a alma para o demônio. E o diabo levou ele em pouco tempo. Ele tinha apenas 18 anos. E o diabo levou ele em corpo e alma. E quando, a única coisa que o demônio pediu do Martinho da Vila, é que o Martinho da Vila violasse o cemitério São João Batista. É bem no centro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Quem quiser pode comprolar, ver lá o cemitério São João Batista. E ele pediu que o Martinho da Vila violasse o túmulo deste rapaz e que o centro, o resto mortal dele, escolheu a palma da mão onde a qual ele tinha o princípio. O Martinho da Vila disse, não, eu não posso fazer isso, porque como é que eu vou violar, vou pular o muro a outra hora da noite para fazer o resto todo aí para vocês. Não, vocês escolhem outro tipo de pessoa que eu pago o preço que vocês pedirem. Então, felizmente, eu fui a escolhida para fazer esse tipo de trabalho. Eu e a minha irmã chamada Keremil. O demônio escolheu minhas irmãs. Eles viraram e disseram, olha, você vai no túmulo tal e abre o caixão, porque vocês não vão ter trabalho nenhum, porque o caixão já vai estar para o lado de fora, porque eu já fiz a obra. Foi o que ele disse. E nós saímos. O Martinho da Vila ficou esperando e minha mãe me colocou todas as médias para esperar o que ia acontecer. E eu saí à procura. Chegando lá no cemitério, eu tenho esse caco de vidro e eu pulei o caco de vidro sem me cortar. E fui procurando para a lanterna até que eu encontrei o túmulo. Quando encontrei o túmulo, eu não posso te explicar, mas o demônio, ele queria a alma do Martinho da Vila. Ele queria o trabalho. Ele queria o corpo. Quando eu cheguei lá, o túmulo realmente estava aberto, tem o caixão do lado de fora, e o rapaz já enterrado já há cinco dias, já estava cheio de bicho e podre. Eu tampei o nariz, peguei um pedaço de pão e mal eu puxei a mão dele, caiu no papel e levei para casa. No meu pensamento, minha mãe ia fazer algum trabalho, mas o meu pai com aquele resto mortal. Chegando lá, que eu cheguei em casa, eles mandaram que eu estelisse uma toalha branca e botaram a cachaça, o charuto e as velas pretas e vermelhas. E lá, uma legião de demônios, corporada por vários nomes, e eles dividiram aqueles pedaços de carne podre e comeram. Eu vi a minha mãe comendo, eu vi o meu pai comendo, eu vi as médias comendo, eu achei apavorante. O Martinho da Vila testemunho viu eles comendo e foi aceito o trabalho. Bom, no dia seguinte, eu sentia-se um nojo da minha mãe, mas agora eu entendo que realmente era o demônio. Depois de pouco tempo, havia uma senhora que morava em frente à minha casa e ela achou apavorante aquilo que via pessoas de carro, doutores, procurando a minha mãe e ela, com ser crente, não tinha a capacidade de envolver com pessoas tão famosas igual a minha mãe envolvido. Então, um dia ela teve a coragem e ela, acabando da sua escola dominical, ela entrou dentro do portão da minha casa. A sessão da minha mãe começava no sábado, às três horas da tarde, e terminava no domingo pela manhã. No domingo pela manhã, essa senhora abriu o portão e bateu na porta da minha casa e chamou. Ô Nelson, a senhora pode me atender? Minha mãe viu que era ela e minha mãe odiava a crente. Ela disse assim, minha mãe quando viu que era uma crente que estava com a Bíblia na mão, minha mãe bateu com a porta na cara dela. Ela disse assim, começou a insistir, ela não perdeu a fé, ela insistiu. E ela disse assim, minha mãe viu a porta, olha aqui mulher, você vai embora porque eu odeio crente, eu não gosto de Bíblia. Você vai embora porque eu não tenho tempo para parar lá com Bíblia. Estou preparando café para os meus filhos e eu não tenho tempo para perder com Bíblia, não. Aí eu disse, ô dona Elza, senhora sabia que Jesus te ama? Senhora sabia que Jesus quer te salvar? Senhora sabia que Jesus veio para os perdidos e foi falando de Jesus para a minha mãe? E minha mãe foi ficando com raiva, foi ouvindo aquela irmã falando daquelas coisas e eu fiquei encostada na porta e eu olhava a briga da irmã com a minha mãe. Eu fiquei olhando assim, puxa vida, eu nunca vi minha mãe falar com nenhum Bíblia. E agora eu estou vendo essa senhora, e no meu pensamento eu estou pensando, minha mãe vai pegar essa irmã e vai matar. E aquela irmã pregou, 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 pregou para a minha mãe de um suor cair no rosto. Aí minha mãe, aquela irmã falou assim, dona Elza, Jesus, ele morreu na cruz e derramou o teu sangue, não por mim, mas sim pela senhora, por toda essa multidão que serve esse demônio. Quando ela disse que minha mãe era uma demônio, minha mãe ficou vermelha. Minha mãe falou assim, olha aqui, mulher, é melhor eu tocar lá a boca, porque eu falo com o demônio, eu como com o demônio. Tudo que eu tenho, eu sou milionária, eu tenho dinheiro, eu tenho posição, eu tenho chapéu, eu tenho negócios, e eu falo com o demônio. Então, os crentes, eu não vejo, eu vejo, você diz que um Deus, que vocês vão lá, pega lá um Deus lá, eu não vejo, eu vejo crente andando de porta, e eu não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, eu não passo dessa leia não, olha aqui, é melhor você ir embora. E a irmã não insistiu. O Senhor deu palavra para ela, e começou a falar. Depois a irmã cansou, viu que minha mãe não quis mesmo. Aí aquela irmã falou, aí minha mãe viu que a irmã parou de falar, e falou assim para ela, já acabou, mulher. Aquela irmã falou assim, já, Daniels, se Jesus vier agora, as pessoas não morrem, sem saber que Jesus veio, para salvar o que estava perdido. Aí minha mãe falou assim, agora que vai falar, sou eu. Agora realmente vamos ver, se o teu Deus, está do céu a contemplar você aqui agora, e vamos ver se teu Deus é poderoso mesmo, a ponto de vir aqui pegar este pedaço de pau, para te livrar da conta que eu vou te dar. E nessa altura os muros da minha casa, eram muito lá, tinha a multidão pendurada no muro, os vizinhos da minha mãe, e isso mesmo, Dona Elza, pega essa irmã, mostra a ela que o Deus dela não tem poder, mostra que os demônios, a legião de mordir demônios, é que moram daqui, e começou a tacar, porque minha mãe saiu, espancando essa irmã, saiu espancando essa irmã, e a irmã não perdeu a coragem dela, ela pegou sua Bíblia, e sem gemela, olhava a multidão de cabeça, olhando para o céu, erguida, soldado valente, e quando chegou, ao portão, a vila 3, estregal, para descer e para subir, a minha irmã com raiva dela, porque ela estava demorando a sair demais, a minha mãe empurrou ela com a mão, ela tropeçou, caiu, bateu com a testa, na escada, você vê só que, o corte dela foi tão fundo, que ela levou 35 pontos, na cabeça, e o sangue dela esguichava, que voou no muro do centro, e caiu, os filhos dela, o marido dela, veio, pegou o lençol, voltou na testa dela, os filhos dela, ficou apavorado, e o filho dela, foi lá dentro, para pegar a faca, para matar a minha mãe, e nessa altura, meu pai tinha ido, comprar pão, meu pai não viu a briga, e saiu para comprar pão, e o menino dela, o marido, queria mesmo, fazer o massacre, e aquela irmã, toda lavada de sangue, na ponta, quase desmaiando, não filho, não faça tal coisa, o senhor tem um grande plano, na vida da dona Elson, minha mãe, vendo ela, falou aquilo, minha mãe, ficou lá, revoltada, ainda de fora aqui, mulher, você vai agora, fala com aquele céu, e mostra ele, o que eu fiz com você, foi e fala para ele, que desse portão, para dentro, é o meu inferno, e daqui para agora, é o céu de você, você fica com o seu Deus, que eu fico com meus demônios, porque passar para a briga, jamais eu passarei, ela disse a dona Elson, ainda nunca dei, de ver a palavra de Deus, aí mandou ela, toda lavada de sangue, está escrito também, aqui nas escrituras sagradas, que o senhor disse, e ela mostrando a bíblia, para minha mãe, senhor disse, ai daquele que tocar, nos meus pequenininhos, e a senhora tocaste, na mais pequenininha, e tem uma coisa, dona Elson, que eu vou lhe falar, quando o sangue do corteiro, não for derramado, na coisa em vão, este meu também, não será, eu creio em Deus, que toda a tua família, irá cobrá-la, e tu irás, me pedir perdão, dona Elson, e o filho dela, levou ela para o hospital, e quando, aquele dia, foi um, uma coisa, minha mãe sorria, alegria, aquele dia, o demônio teve uma vitória, porque o sangue, de inocente, estava rolando ali na rua, e os vizinhos, se adoraram, mas, o diabo, alegria do diabo, é pouco tempo, ele começa a se alegrar, ele começa a se alegrar, mas, é só fogo de palha, quando você cresce, uma pessoa que está muito aí, que aquele centro, é bom, é só fogo de palha, alegria do demônio, ele ia derrotar, o tempo foi passando, minha mãe esqueceu, aquela irmã não esqueceu, Jesus, principalmente, não esqueceu, e uma coisa, que eu vou te falar, guarda hoje, em seu pensamento, Jesus, quando quer a alma, ele toca naquilo, que você mais ama, se você ama mais o teu filho, Jesus toca, se tu ama teu esposo, Jesus toca, se você ama a sua esposa, Jesus toca, aquele que você mais ama, Jesus toca, com as suas mãos, e foi o que aconteceu, na minha casa, dentro da minha casa, eu era caçula, e eu era a coisa, a coisa mais preciosa, lá dentro da minha casa, era eu, tudo, da mesma qualidade, era para mim, aquela barba, para me levar no colégio, era eu, então, era um instrumento, precioso, para meus pais, e minha mãe, e minha mãe esqueceu, o que ela tinha feito, seis meses depois, era a tia de caboclo, e dentro do centro, e tia de preto velho, preto velho, é aqueles que ele diz, aqueles vovô, é um demônio só, é um demônio só, eu posso dizer, eles chamam de santo, mas santo que eu conheço hoje, é só Jesus, é a tia de preto velho, que é da vovó, da tal e da vovó, de Maria Conga, que é um demônio, era a tia da tal da vovó Maria Conga, então minha mãe fazia, era dia deles, e minha mãe fazia, era um autor do centro espírita, quando é dia dos caboclo, dos preto velho, eles fazem uma comida com quiabo, e carne moída, e faz aquela comida, aquela panelada, e nós estamos obrigados, a sentar no chão, e comer junto com os diabos, comer com a mão, junto com o diabo, então esse dia, minha mãe tinha preparado a comida, e ela tinha passado as minhas baianas, baianas é aquela roupa que eles usam, aquele saote redondo, aquilo se chama, como é, se chama aquele saote, e eles se chamam de baiana, então minha mãe tinha passado, engolada as minhas baianas, e falou assim, Alina, olha você vai, para o centro que é a vovó Maria Conga, que recebeu o prato da sua mão, e ela, o senhor não permitiu dela me olhar, com os olhos de mãe, eu falei assim, mãe, eu hoje não vou poder, a servir a tal da vovó, e os outros, porque, eu estou com uma coceira insuportável no meu corpo, e a senhora não me notou hoje, ela disse, olha, para de brincadeira, e vai ao centro, e não demora não, que eu já estou indo, e minha mãe foi, que já tinha começado a sessão, quando ela acabou de virar as costas, eu estava entostando, não aguentava mais, e eu peguei o saleiro, que estava com sal, eu me envolvi na água, e passei no meu corpo, piorou, depois eu peguei o sal, passei no meu corpo, já estava vazando, eu comecei a pegar a faca de serra, tudo que encontrar, pedaço de pão, passar no meu corpo, quando acabam a sessão, no outro dia, quando meus pais, vieram, perguntar, o que tinha acontecido, para ainda até brigar comigo, eu estava caída no chão, lavada, em desesperada, de tanto aconselho, ninguém dormiu, naquela casa, durante uma semana, era reservada, cada hora dormia, um para me encostar, então a minha mãe, mas o meu pai, falou assim, peraí, vamos abaixar o trão da rua, e a pomba gira, que eles vão dizer o que ela tem agora, e na mesma hora, abaixaram a trancar rua, e a pomba gira, e aí o trancar rua, falou assim, vocês vão meditar, quando eles são mentirosos, eles vão, olha, sabe por que ela está assim? Porque eu sou guia de frente dela, e ela precisa desenvolver, que ela precisa fazer cabeça, ela vai ser papada dele, vai ser conhecida em todo o universo, e ela vai ter muitas filhas de terreiro, então é por isso, que ela precisa desenvolver, e ela tem os guia forte, aí minha mãe falou assim, e a outra minha irmã, falou, o que eu preciso fazer? dá, sete dias, dá sete banho de erva de mato, e dá um chá para ela beber, que ela vai ficar boa, já me lembro que minha mãe me levou, e minha mãe me mostrava, até hoje eu não esqueço, é aquele tal de abre caminho, arruda, é guiné de pepino, e outras ervas, que não saem da minha cabeça, e cozinhou aquele cozido todinho, me dava um pouco para me beber, e eu tomei o banho durante sete dias, e orou cada vez mais, aí já estava abrindo aquela borbolha de sangue, explorava junto com o pus, essa borbolha de sangue, e já estava rachando o meu corpo, aí, no outro dia, depois que nada aconteceu, minha mãe abaixou de novo outro demônio, ao demônio, peraí, ela precisa tomar o sangue de sete galinhas, que ela vai ficar boa, e despacha as galinhas, elas encruzilhadas no cemitério, minha mãe mandou comprar as sete galinhas, e sangrou o pescoço dela, e me deu, o copo de sangue de sete galinhas, para me beber, eu peguei o sangue das sete galinhas, nada adiantou, tomou um lula, abaixou o tal de amulô, e disse que era para o meu pai, comprar um cabrito, e sangrou o cabrito, e me deu o banho do cabrito, do sangue do cabrito, e deixou o sangue do cabrito, todo dentro da casa dos diabos, e depois de três dias, eu tive que comer durante sete dias aquele sangue, meu pai comprou o cabrito, sangrou, tomei o banho, com o sangue do cabrito, e dividiu o cabrito, botou no cemitério, encruzilhado, para ver se eu ficava bom, não adiantou nada, quando foi, três dias depois, minha mãe trouxe o guidá, o guidá é uma bacia de barro, que os macumbeiros usam, para fazer despacho, então minha mãe, quando veio, querendo gritar com aquele sangue, estava preto, estava preto e cheio de bicho, então eu comia durante sete dias, aquela suculezada, até que acabou, aí quando pôs o seu tinto, ela piorou, não adiantou nada, aí meu pai, o demônio riou de novo, e disse olha, não é, não é verdade, então agora, leva ela para debaixo do gongá, enrola ela numa estera virgem, e daí ela tem que comer, as nossas comidas, aí minha mãe obedeceu, tirou a minha vest, e me enrolou numa estera, e me botou debaixo do gongá, eu posso dizer para os irmãos, que até santa eu já fui, porque santa é aquele que omeia, dia e noite de vela, então eu era aluminada, dia e noite de vela, não podia apagar uma vela, toda hora tinha alguém acendendo uma vela, era aluminada de, parecia uma alferena, parecia até que eu já era santa, então, eu era bubida e leite fez lá debaixo do gongá, e depois a minha mãe, eu não podia comer feijão, arroz, carne, não, eu tinha que comer a comida que iria para as encruzilhadas, para o cemitério, as comidas do demônio, que era azeite de vendedor, com fubá misturado, cebolas cortadas em rodelas, pimenta da costa, e repintado que dá com temba, eu comia aquilo, eu comia aquilo durante três meses, durante três meses, eu fiquei debaixo daquele gongá, me alimitei, uma coisa que eu vou dizer, hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho uma experiência muito grande com o diabo, ele não me engana, se tiver uma língua em mistério, que eu conheço, hoje se é de Deus, se é do diabo, eu conheço a língua em mistério dos anjos, do demônio, e conheço a língua em mistério do meu Senhor Jesus, então na hora que eu estava comendo ali com o diabo, na hora que eu botava a minha mão com o guidá, para comer, vocês veem só como o diabo se transforma, eu botava a minha mão, para comer com o diabo, uma hora vinha uma mão cabeluda, uma hora vinha uma mão de doutor com anel de grau, uma hora vinha uma mão tão de donzé, uma coisa linda, uma hora vinha mãozinha de criança, uma hora vinha mãozinha de recém-nascido, e assim por diante, ele variava de mão, então se vê que ele pode se formar por várias coisas, e tinha uma coisa, ele cantava umas músicas tão bonitas, que eu já vi dentro da igreja do Senhor, aquelas músicas cantar, mas até aqui, quando eu tenho visto, eu vou lá onde eu levante e repreenda, porque não é de mim, então irmãos, eu tenho essa experiência com o diabo e com Deus, então irmãos, eu via, eu deitava na esteira no meio, e eu sentia que do meu lado, eu via que do meu lado havia outro corpo, e do outro lado havia, eu dormia junto com os demônios, e eu no meio, eu sentia a criatura dele, eu sentia o tato deles ali do meu lado, e eu via a risada dele, e eu via os cânticos dele em mistério, ele canta em mistério, ele profetiza coisas maravilhosas, que eu via ele falar em mistério com os meus pais, eu via ele cantar línguas maravilhosas em mistério dentro do centro espírita, e minha mãe às vezes até distribuía o que ele estava dizendo em mistério, então passou o tempo, e tinha uma senhora que estava fazendo cabeça, e ela estava limpando o centro, e ela foi olhar como é que eu estava debaixo do congá, e quando ela levantou a toalha, eu estava morrendo, então ela correu, eu chamou Dona Elza, e seu José, corre que a Alina está morrendo, minha mãe se acabou, minha mãe falou assim, não, eu já fiz água, aceito tudo para os demônios salvar minha filha, e agora minha filha vai morrer ou não, aceito, aí minha mulher falou assim, olha Dona Elis, há coisas que às vezes, o demônio não pode curar, mas sim os homens da terra, a senhora como tem médico na família, realmente nós tínhamos médico na família, e que cuidava de toda a nossa família, ele já era pago para cuidar de nós, e por que a senhora não leva a Alina para o médico da família? Minha mãe se me daram banho, eu estava cheia de sangue, e eu já estava com mal cheiro, durante o tempo que eu estava ali, eu não podia tomar banho, e eu só tinha que me alimentar com aquela comida, e com aquele sangue de bicho, de bicho que os demônios mandavam, e tudo jeito que eu estava, minha mãe me enrolou, no pano do congá, e me levou para o hospital, o meu mancheiro estava tão grande, que o pessoal deixou que eu passasse na frente, quando chegou lá na mesa do médico, o médico destampou o pano, examinou o meu corpo, chamou a minha mãe e disse, dona El, a senhora pode pagar toda a fortuna que há na terra, mas eu não posso fazer mais nada pela tua filha, ela disse, doutor, você não pode dar salvação para a minha filha, você não pode tirar a minha filha desse momento, ela disse, não, não posso, eu não posso te explicar, a doença da sua filha, é incurável, não tem cura, somente Deus, agora a senhora crê em Deus, se ela crama todo Deus que existe na pasta da terra, porque só Ele pode curar a sua filha, minha mãe me engarrou, começou a chorar, e ela não sabia o que fazer, e disse, vou preparar a papeleta dela, o senhor leva a sua filha para casa, deixa que a irmã dela despede dela, e quando ela sair de casa, deixa que ela despede, que é a última vez que ela irá sair com vida, e fez uma papeleta, entregou meus pais, e chegando em casa, minha mãe fez uma reunião com as minhas irmãs, e falou que eu seria a última vez que estava me vendo com vida, é a mesma coisa que você está no seu funeral, você é viva, sabendo que você vai morrer, e o médico me deu dois anos só de vida, meu estado estava pior, e ele enviou-o para o hospital de Laranjeira, e o Rosário de Laranjeira, ainda tem esse hospital até hoje lá, no Rio de Janeiro, muito isolado longe da cidade, então nós chegamos lá, eu vi as minhas irmãs desesperadas, meu pai desesperado, gritando, tendo um hipônico que estava acontecendo dentro de casa, e meu pai foi obrigado a suspender a sessão, durante o tempo que eu estivesse no hospital, então, quando eu cheguei no hospital, havia um médico que estava me esperando, e esse médico falou assim, Dona Elza, daqui para dentro, a senhora não poderá entrar, agora, quando chega a hora, eu vou mandar buscar a sua filha, não sei o que vai acontecer, mas, nós vamos fazer o que pode, para dar um tempo de vida de dois anos para a sua filha, e eu vi a minha mãe desesperada, chorando, ela não teve coragem de olhar para trás, era a primeira vez que eu estava separando de mim, e eu perguntei assim, mamãe, a senhora vai vir me buscar, num domingo, ela disse, vou filha, em breve, eu venho te buscar, e ela me deixou na mão do médico, e quando eu cheguei, vocês pensam, na mesma hora que minha mãe, cavara e saia, era 5 horas da tarde, na mesma hora que eu estava com a minha mãe, entrava uma ambulância, uma ambulância, entrava com uma jovem, por nome de Aline, Aline Lirio das Neves Nogueira, só tinha um Nogueira, Aline, Aline Lirio das Neves Nogueira, e só tinha um Nogueira de diferença, tinha a mesma idade, a mesma cor, o mesmo nome, o mesmo tamanho, a mesma doença, e a ambulância entrou, e eu entrei e diquei no meu leito, quando eu cheguei no meu leito, havia uma senhora que estava morrendo, e eu perguntei aonde que eu estava para aquela senhora, e a senhora virou para mim e disse, aqui é o hospital, no que entra um vivo e sai mortos, e eu me apavorei de ver aquelas coisas, na mesma hora, poucos minutos, eu enganava o guarda e fugia, e naqueles mesmos minutos, no outro dia, essa Aline morreu, essa Aline morreu, no dia seguinte, meu pai recebia o carro da funerária, dizendo que a filha do José, e a da Elza, Lirio das Neves, havia falecido, que seria eu, então o motivo dos meus pais não me procurarem, porque eles procuraram, pensou que a Aline seria eu, então meus pais pegou a Aline, e me enterrou no meu lugar, sendo eu, que estava aqui, então eu corri daquele hospital, e quando foi às 6 horas da noite, eu estava na cidade ali, em Copacabana, e eu, como toda criança que corre, ando o dia inteiro, eu seitei ali na calçada, e quando foi pela manhã, no dia seguinte, eu acordei com o barulho dos carros, eu fui para a beira da praia, lavei meu rosto, e as moscas já estavam voando sobre o meu corpo, e comecei a brincar um pouquinho na areia da praia, depois me deu fome, começou a vir me dar fome, porque eu não tinha tomado meu café, como de costume, então eu comecei, eu estava em lugar estranho, lugar diferente, não sabia voltar para casa, não sabia onde estava direito, por eu morar no Rio de Janeiro, meus pais não me levavam no centro da cidade, era de casa para o colégio, do colégio ainda de carro, eu não tive tempo para conhecer o que é o mundo, o que era a vida, então, eu vi na minha cabeça, eu ouvi muitos apartamentos, e falei assim, eu vou procurar trabalho, mas eu esqueci, que nos meus braços, nas minhas pernas, descia sombouro de sangue, estava condenado, estava inchado, estava condenado pelos médicos, e eu esqueci que eu tinha uma doença condenada, e eu esqueci disso, e fui pedir emprego, eram as 7 horas da manhã, eu comecei a pedir emprego, as madame abria a porta, perguntava a minha idade, olhava para mim, baixia com a porta na cara, e eu fiquei de 7 horas da manhã, até meio dia, sem tomar o café, e sem achar o trabalho, depois, eu peguei uma latinha, de gulpilho de coco carioca, e eu estava sendo meio frio, e fui até lá, pela comida, eu comecei a pedir comida, pelas madames, e quando já era uma hora, já estava quase desmaiando de pome, eu vi uma empregada, que estava, abriu a porta, e eu dou bem joelho, diante dela, e pedi a ela, pelo amor de Deus, que ela me desse qualquer comida, que ela tinha encontrado, na cozinha, mesmo que tivesse pude, ela disse, olha, eu tenho uma comida aqui, que eu vou jogar fora no lixeiro, mas já que você é mendigo, a necessidade, eu vou botar para você, e eu disse, esperei lá no meio frio da rua, e quando a comida chegou para mim, já era comida que já tinha, umas 3 semanas, já estava cheia de bicho, tinha espinha de peixe, tripa de galinha misturado, água, água, pó de café, e eu separei o que era para mim, e comi, não vou dizer ainda, irmão, não tenho vergonha de dizer isso, e eu comi, depois eu fui para a feira livre, fui pegar um saco de sopa, e fui encher o saco, para que eu pudesse comer, e não pedir mais, depois, eu comecei a comer, para acabar de me assanciar, a minha fome, eu comecei a comer, as laranjas com casca, as folhas de ová, o tomate podre, o que encontravam, depois eu fui jogando, fazendo o saco, as cabeças de peixe, e eu não tinha lugar, para dormir, um dia eu dormia em casa, abandonado, um dia eu dormia em carro velho, e assim um dia eu dormia na calçada, um dia eu dormia na areia da praia, tempo de frio, eu calcai um buraco na areia da praia, e me esquentava, pela areia da praia, eu não tinha, eu agradeço hoje a Deus, o pouco que eu tenho, o mar me deu muito alimento, muitas vezes, havia mortes de peixe, eu não queria saber o que, de onde vir, de quem morreu, eu comia aqueles peixes, a chave que boiava, as vezes já morto, eu comia aqueles peixes, as cabeças de peixe, você pega uma cabeça de peixe, de três dias, e deixa para o lado de fora, para ver o que acontece, enche de bicho, hoje eu já comi, cabeça de peixe, cheia de bicho, lavado nas ondas do mar, ali do Rio de Janeiro, as vezes a onda levava, as carnes cheias de bicho, só voltava para mim o osso, eu não tenho vergonha de dizer, eu também não me envergonha, porque eu já fiquei, nas portas, assim, dos lanchonetes, e as vezes, eu via, todo mundo de paletó e gravata, para mim, todo mundo era crente, e eu tenho uma cicatriz, nessas minhas mãos, que ela me condena até hoje, essa mão minha, ela se rachou, e deu bicho, minha mão era inchada, e dentro do ferimento, as moscas botaram o ovo, e deu bicho, para escorrer, pelas minhas mãos, bolinho, sanduíche, para mim, era muito difícil, eu consegui, as vezes eu esperava alguém, largar um restinho de refrigerante, um restinho de refrigerante no copo, eu pirava na boca, um pedaço de coxinha de galinha, jogava na lixeira, e ela apanhava, comia, as migalhas que caíam no chão, eu comia para mim, eu não me vergonho de dizer isso não, para que você veja quem é Jesus, depois, havia um senhor, eu não esqueço, até hoje, porque o senhor comprou, uma coxinha de galinha, para ele ver o meu estado, as minhas mãos, jogou, a coxinha de galinha, com meio frio, e eu corri atrás, o carro passou, levava sempre a metade, ficava no pneu, e o que sobrava eu comia, não me vergonho, que eu já fui espetáculo, eu era rejeitada, pelos próprios mendigos, os mendigos não me aceitavam, a sociedade não me aceitava, e eu fiquei abandonada, longe de tudo, e sem saber o porquê, sem saber do motivo, do meu sofrimento, sem eu ter feito nada, com ninguém, mas eu estava ali, nessa reta, pagando um preço, que eu não sabia, de onde que era, depois, os mendigos, faziam amizade, comigo assim, eles me pegavam, pelo braço, e me jogavam, diante do carro, muitas vezes, o espelho do carro, batia no meu rosto, e eu caia desmaiada, e acordava, no outro dia, com a orelha cheia de sangue, botando sangue pela boca, porque eu sofria um acidente, então os mendigos, me dava, me batia, de paulada, para ver se eu morria, muitos mendigos, às vezes, me levavam, me jogavam na areia da praia, e me jogavam dentro do mar, eu já sofri tudo isso, depois, em um momento, eu estava sentada em Ipanema, e estava pensando, aonde estavam os meus familiares, por eu ser tão amada, pelos meus pais, por eu ser tão amada, pelas minhas irmãs, por eu ser tão amada, pelos meus familiares, que eu estava isolada, daquele mundo, que não conhecia, apareceu três jovens, perto de mim, e um ficou vigiando a polícia, e dois, ficou sentado, e eu no meio, ele perguntaram o meu nome, e eu disse, que meu nome era Alina, ele disse assim, Alina, você quer trabalho, eu disse que queria, eu disse assim, olha, eu tenho um trabalho para você, que vai te dar dinheiro, e que irá te curar, e aonde você vai ganhar muito dinheiro, para você voltar para casa, eu disse, eu quero trabalhar, ele disse assim, mas o nosso trabalho, tem que fazer um teste, eu disse, que teste, ele disse, você conhece o que é isso, ele estava envolvendo em sua mão, no cigarro, e perguntou, se eu conhecia a maconha, eu disse que não, eu disse, pois é, o nosso primeiro teste é esse, como de costume, na quadrilha, nós queremos, que a pessoa coma a maconha, mas no que é o seu caso, que vai ser muito especial, para nós, nós vamos querer, que tu come a maconha, o mar já é horrível, comei pior ainda, eu disse, não vou comer a maconha, ele disse, ah, você vai comer a maconha, eles me deram, eles só davam o sinal, eles me pegaram pelo braço, me levaram para a areia da praia, e começou a me bater, eles me batiam um bocado, e me jogavam dentro da água do mar, e me batiam outro bocado, jogavam dentro do mar, e disse, você come ou você morre, eu disse, não, eu não quero, então, espaca ela de novo, depois que ele estava cansado, que eu já estava enxado, que meu olho já estava enxado, de tanto apanhar, minha boca já estava toda arrebentada de sangue, ele puxou o 38, e apontou na minha cabeça, com gatilho já apontado, ele disse mais uma vez, agora, ou você come a maconha, ou você morre aqui, porque para mim, isso já não faz diferença, e para o mundo, será um mendigo a menos, eu disse, não, eu como a maconha, ele sorriu, assim, dá a maconha para ela, e eu comi a maconha, é uma coisa horrível, irmão, é uma coisa péssima, é uma coisa, eu não quero que ninguém faça isso, porque é péssima, depois deles, eles começaram a rir, e perguntou se eu gostei, mas eu estava tão, tão apavorada, que eu rio, ficou amargo, depois ele disse, agora pega quatro bolinhas, você vai conhecer o que é bolinha, e mostrou, sabe o que é isso aqui, isso aqui é bolinha, você vai ver que gostoso é tomar a bolinha, e jogou as quatro bolinhas na minha boca, depois ele pegou um pacotinho, e disse, olha, isso aqui se chama, pozinho da Lolão, ele começou a cheirar o pozinho, e disse que era para mim fazer o mesmo, e eu cheirei os quatro pacotes, do cheirinho da Lolão, é um pozinho branco, e eu cheirei o pozinho da Lolão, é uma coisa horrível, ele arrebenta o nariz, depois de aviciada, ele entra na nossa cabeça, vai queimando, pelo cérebro que você fica louca, e cada vez isso aqui, teu por dentro, arrebenta tudo, depois ele disse, agora, você vai conhecer a droga maior, que existe, e eu disse, o que é, ainda tem coisa, eu já estava já meia zonza, eu já estava vendo as pessoas, tudo diferente, eu comecei a ficar transformada, ele pegou um cadastro do sapato, e marrou no meu braço, e pegou uma agulha, e adaptou, aonde eu conheci, o que era o LSD, eles adaptaram o LSD, é um demônio líquido, que entra pelo teu sangue, e sai queimando, todo o teu ser, eles me amordaçaram, que eu queria gritar, e não podia, depois de topada, eu estava enxergando, mas eu estava vendo, eles para mim, estavam monstros, eu estava vendo, tudo monstro na minha frente, eu vi as pessoas, todas diferentes na minha frente, me jogaram dentro do carro, e me levaram, para o morro do Jacarezinho, ali mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, e quando foi no dia seguinte, eu estava meia zonza, eu conheci o meu patrão, se chamava Paulo Roberto, vulgo na valinha, fugido da ilha grande, procurado pela polícia, vivo ou morto, por vários estrupos, assaltos, assassinatos, ele tinha uns homens, de 10, 20 homens, trabalhando, e comigo, eram 21 homens, eu já estava fazendo parte, daquela quadrilha, ele vinha o prazo para mim, começou a me dar as drogas, até que eu me abisseio, depois, eles me deixaram, uma semana sem a droga, e depois que a gente, abisseia das drogas, muitas vezes, eu roubava a roupa do vizinho, para vender maconha, para comprar maconha para mim, muitas vezes, eu roubava as coisas dos outros, alheio, para comprar o LSD para mim, eu não tinha lugar, para adaptar o LSD, eu adaptava na cabeça, eu adaptava, muitas vezes, o irmão pode notar, que essa veia minha, ela é um pouco delatada, ela era pior, mas, mas, Deus fez essa transformação, no meu pescoço, na minha voz, pela lei dos médicos, eu nunca mais, iria cantar, iria falar, porque, quando, eu falava, eu jogava sangue, ou, devido a agulha, de tanto adaptar, e o LSD, agulha ser rejeitada, muitas vezes, a agulha quebrava, no meu pescoço, e eu pedia o pivete, para morder, e puxar, eu não tinha parte, para tomar o LSD, a veia da minha cabeça, era rejeitada, a agulha, a veia dos meus braços, das minhas pernas, eu não tinha parte, no meu corpo, aonde havia a veia, aonde a agulha aceitava, eu deixava ali, o líquido maldito, depois, para me obter, a droga, sem eu pagar nada, eu teria que ir, visitar, todos os morros, da favela, aqueles morros, do jacarezinho, morro de mangueira, morro do chapéu do couro, morro da formiga, morro do boreu, aqueles morros, ali do Rio de Janeiro, eu conheço eles, com a palma da minha mão, porque eu já fui ali, já levei droga, depois o Navarinha, também pediu, para mim, que ia me dar os instrumentos, e as armas dele, eu com 12 anos de idade, eu já andava, com um 38, carregado de bala, na minha cintura, e com um canivete, ali, o Navarinha, ao bandido, na lei de bandido, a aula, ele me deu uma aula, na lei de marginal, ou você mata, ou você morre, então ele diz, olha, se vir alguém, tomar a maconha, a droga de você, você atira para matar, e eu atirava, irmãos, não vou dizer os irmãos, que eu nunca atirei, eu já atirei em pessoas, pessoas já atiraram em mim, eu já esfaqueei em pessoas, e não tinha medo não, e uma coisa que eu vou te dizer, andar com arma de fogo, é um verdadeiro demônio, porque você aponta a primeira bala, com a vontade de você derrubar, a bala todinha que está no tambor, era assim, eu gostei, todo mundo que eu via, eu atirava, eu provocava briga, só para me atirar, e eu só vivia, cheia de bala, eu não tinha medo da polícia, porque a polícia não me revistava, porque eu já era podre em vida, eu tenho marca no meu corpo, cicatriz, que hoje eu agradeço, meu Deus, depois, o Navalinha falou assim, olha Alina, você tem que ir a São Paulo, você tem que se virar, pegar uma carona de carro, ir a São Paulo, e eu pegava a carona de carro, escondido, e ia a São Paulo, eu fazia tráfico de droga lá, trazia outras drogas de lá, entregava ele nunca, às vezes a polícia me pegava, às vezes eu provocava briga, e ia presa para me dar maconha, lá dentro do presídio, e muitas vezes eu não ficava, eu já fui presa, já teve, já dei oito entradas dentro de delegacia, é muitas, já dei oito entradas de delegacia, puxado ali na delegacia, às vezes, os guardas pegavam, meu 38 cheio de bala, eu dizia que encontrava, por meio da rua, e eles tinham tanto longe, o delegado me botava para fora, não demorava muito tempo não, o delegado não demorava comigo muito dentro da cadeia não, porque à distância ele não podia comer um sanduíche, devido ao mau cheiro, e eu tinha às vezes que sair para fora, muitas vezes dormir dentro de delegacia, não é bom, muitas vezes eu estava dormindo no chão, pior do que esse aqui, eu tinha que beber a água, porque às vezes eu dava descarga dos detritos, eu tinha que beber aquela água que caía do vaso, para beber, muitas vezes eu estava dormindo no chão, sem coberta, sem tabiceiro, e vinha o guarda dizendo, hora de lavar o presídio, e jogava aquela água gelada em cima do meu corpo, Deus me propô, nessas intermidades de tuberculosa, de pneumonia, eu não tive nada disso durante a minha sarjeta, muitas vezes, eu não gosto de ir ao Rio de Janeiro, porque, inclusive quando eu chego na rodoviária, ela me deixa a marca, muitas vezes eu, tempo chuvoso no Rio de Janeiro, de preagem, eu vi os outros mendigos, pivete dormindo dentro da rodoviária, e eu, às vezes o guarda procurava onde que eu estava, e me jogava para fora, e muitas vezes eu encolhida por lá de fora, a chuva caindo no meu corpo, e eu chorando, querendo entrar, e não podia, ou era pior do que aqueles que estavam lá dentro, e eu pedia, pelo amor de Deus, que era para eles me engasalhar, pelo frio, mas, hoje eu amo esse Deus, que me transformou, eu não sei como agradecer a Deus, hoje eu tenho a alegria de Deus no meu coração, porque eu renasci outra vez para Ele, depois, de tanto sofrer, meu esposo, ele, pouco tempo, ele dizia para mim, ali naquelas, assadeira que eu assa na padaria, as galinhas, ele dizia para mim, aquilo é, é, televisão de cachorro, eu disse, não filho, aquilo é televisão também, de mendigo, porque, muitas vezes eu olhava a galinha lá, e eu não podia comer, é duro você ter sua comida, muitas vezes eu lembrava da comida do resto, que eu havia deixado na minha casa, o pão, o carinho dos meus pais, eu lembrava disso tudinho, quando a gente está sozinha, isolada pelo mundo, é que nós vamos meditar a falta que faz, o ente querido nosso, eu não vou dizer para os irmãos, eu não tinha amigo, teve uma certa feita, eu cheguei para o Navalinha, e pedi a ele que comprasse um prato de comida para mim, ele disse que o mandato dele comigo, era só droga, eu tenho uma cicatriz neste braço, e quando eu fui a São Conrado, a Barra da Tijuca, ali no Rio de Janeiro, uma das cidades, uma do bairro mais rico, no Rio, onde tem as melhores joias de carinha, onde só vai doutores, pessoas grampinhas, e eu estava olhando, aos 12 anos de idade, eu já andava com um pedaço de pau, apoiando o meu corpo, porque a enfermidade que eu tinha, estava encolhendo o meu corpo, e as moscas não tinha lugar mais para posar, então eu pedi, eu olhava aquela comida, e veio o garçom, e falou para mim, o que é que você está fazendo, eu disse, ô moço, me dá um pouco daquela comida, que aquele doutor está deixando no prato, ele olhou para mim, mandou que eu descesse da calçada, onde estavam os tapetes, e quem era para mim, é o fundo da cozinha, porque lá havia muita comida, e eu tinha muita dificuldade para caminhar, eu não podia caminhar no demais, e depois ele falou assim, vai lá no fundo, e eu fui, quando eu cheguei lá no fundo, havia uma multidão de pessoas, pessoas que jamais eu poderia contemplar, e eu dei a lata para que eles botassem comida, e ele, um dos donos da churrascaria, virou para mim e disse, olha menina, nós não damos nada a ninguém, diga, você para o que tem nessa bandeja de comida, você vai ter que fazer vários espetáculos para nós, e eu perguntei a ele, o que era o espetáculo, ele disse, ah, você vai ter que imitar um bocado de bichos, aí eu imitei tudo o que, o mendigo tem, ele disse, eu quero ver, o mendigo sofre tanto e não morre, e eu quero ver se ele tem sangue, eu tenho, eu tinha um ferimento no braço, e eu tentei esconder, e ele olhou, me procurou, e tirou o pedaço de pau, que estava no meu, apoiado, e eu caí no chão, e ele disse para mim, aqui tem uma cicatriz, deixa eu ver se eu posso ver se pode sair sangue, e ele pegou o pedaço de pau, e rasgou, a minha carne forçadamente, aonde eu trago essa marca no meu braço, é este braço aqui irmão, quando eu olho para essa cicatriz, eu me lembro, que ela me custou muito caro, o preço de uma bandeja de uma comida, depois eu olhando, que eu não tive força, para gritar, a dor foi muito forte, e o sangue esguichou a longe, eu vi a gordura do meu braço caindo no chão, o osso meu me aparecendo, e eu perdi a vontade de comer, depois um dono falou assim, joga a bandeja de comida em cima da cabeça dela, e eles pegaram a bandeja de comida, e isso a comprimento, jogaram um balde de água em cima de mim, eu fiquei olhando aquelas comidas que descia, misturadas junto com o meu sangue, foi ali que eu comecei a gritar, para ver minha mãe, foi ali que eu senti a falta, a dor, dos meus pais, que naquele momento, eles não estavam ali, para amarrar minhas braços, eles não estavam ali, para estender as mãos para mim, e eu esperei no dia seguinte, o lixeiro aparecer, para amarrar, rasgar as minhas vestes, para amarrar aquela carne que pendurada estava, e no dia seguinte que eu fui para casa, eu pude comer aquela bandeja, tão esperada que eles tinham me dado, saí dali, eu fui para o morro, e não aguentava mais caminhão, o navalinho, o Paulo Roberto, bandido, ele não tem amor, não faz caminhão, o navalinho, o Paulo Roberto, bandido, ele não tem amor, não tem carinho, ele não viu o meu estado, ele virou para mim, disse, Aline, eu estou aqui com o mapa, do Banco do Brasil, para nós fazer um assalto, e eu não estava em condições, de tocar os meus braços, porque o que havia, acontecido comigo, era para me levar 48 pontos, e eu não tive condições, de chegar ao hospital, e eu saí, e falei para ele, navalinha, eu não posso, fazer um assalto, como você disse, você vai ser a isca, eu disse, o que é essa isca, ele me deu uma aula, aí ele disse assim, olha, nós precisamos de um carro, nós vamos ficar escondidos, no meio do matagal, quando vier o carro, eu te dou sinal, você deita no meio do asfalto, e o motorista vai sair, e nós vamos assaltar o motorista, e assim nós fomos, para fazer esse assalto, quando chegou daqui do lugar, ele ficou escondido no matagal, e quando veio o carro, ele deu o sinal, eu deitei, o motorista desceu, para me acudir, e ele atirou na cena do motorista, e tomou o carro, o dinheiro, e foi fazer o assalto, ele me deixou no esconderijo, porque eu não tinha condições, de correr, nem de fazer o assalto com ele, e quando ele chegou, mais tarde, enquanto ele foi, eu olhava o meu corpo, olhava o experimento, olhava, lembrava dos meus familiares, e me lembrei também, daquela irmã, que foi falar de Jesus, para minha mãe, ele quando voltou na varinha, saiu um barco de 10 homens, para fazer o assalto, e quando ele voltou, ele voltou com 4 homens, e eu contei na varinha, cadê os companheiros, ele dizia que eles eram otários, e que morreu, não soube fazer a cabeça, então, ele, ele estava todo com as pernas, cheio de bala, e eu chamei ele, e eu falei assim, eu falo, Roberto, eu quero te falar um negócio, eu de hoje em diante, eu não faço mais parte, dessa quadrilha, eu tirei a arma, 38, dei a ele, tudo que era dele, eu dei a ele, e disse para ele, que ia sair da quadrilha, ele disse assim, para onde você vai? eu disse, eu não sei, para onde que eu vou, mas, eu me lembro uma vez, que uma irmã, uma mulher, entrou dentro da casa da minha mãe, dizendo de um tal Jesus, que curava, que transformava, eu não sei onde que eu vou encontrar esse Jesus, mas eu vou procurar, ele se levantou, baleado, e disse, você vai ser bíblia, eu disse, eu não sei como é que chama, eu disse, se você está pretendendo ser crente, você esquece, porque, esses Jesus, os crentes, ele não ama a gente igual a nós, não, ele, piorou você, eu sou melhor do que você, porque pelo menos não trago bicho, eu não ando apoiada, em cima do pedaço de pau, você é drogada, então, Deus já virou as costas para você, seu mundo não te quer, nem os mendigos não te quer, ah, nem o diabo está te querendo, ah, olha, no morro aqui, há muito crente, mas igual a você, não entra na igreja não, esquece de você ser bíblico, eu disse assim, mesmo assim, eu vou procurar o Deus dela, eu disse para ele, o Paulo Roberto, você deixa que eu pego, as maconhas, droga com o Pedrinho, aí eu disse, pode pegar quantas drogas você quiser, contanto que você, não me entrega para a polícia, porque se tu me entregar para a polícia, eu encho tua boca de bala, eu disse, não, eu não vou entregar, e tinha um rapaz, que tinha 15 anos de idade, e estava começando a carreira, de bandido com ele, e ele, falou assim, chamou, eu tinha muita dificuldade, mas deu para me ouvir, ele falou assim, olha, vem cá, você está vendo essa menina, que acabou de sair aí, ele disse, estou, agora você vai atrás dela, acompanha onde que ela vai, com uma oportunidade, você atira para matar, porque se tu não matar essa menina, eu irei te matar, porque essa menina vai me entregar para a polícia, que ela sabe o código, sabe o meu esconderijo, sabe onde que eu escondo a maconha, então eu não quero ela viva, você vai sair agora e vai matar ela, aí o rapaz queria mostrar o trabalho dele, e saiu realmente, quando chegou no dedo do lugar, um bequinho que não tem saída, eu encontrei um carro abandonado, e eu sabendo que o rapaz vinha, realmente para me matar, e como eu não podia correr demais, eu me joguei debaixo desse carro, velho, antigo, o rapaz atirou mesmo, na lataria do carro, mas estava muito velha, ela foi desmanchando a lataria, e a patrulhinha estava fazendo ronda, e começou a ver o que estava acontecendo, e começou a trocar tiro com o rapaz, até que uma das balas atingiu ele, e veio todo o bando do esconderijo, veio ver, a única coisa que eu me lembro, é que eu realmente ouvi, a perna do Paulo Roberto, trocando tiro com a polícia, eu acordei no dia seguinte, no hospital do Miguel Couto, ali da própria cidade do Rio de Janeiro, chegando lá, eu estava deitada em um colchão, no pronto-socorro, e no chão, ainda me lembro que era um colchão, torrado com prástico azul, e ele estava deitado ali, e o médico estava dizendo, que ali não era o meu lugar, e que no meu caso, ele não poderia cuidar, e o guarda, e tinha um guarda do meu lado, e o guarda, quando eu acordei, o guarda falou assim, você está bem? eu disse que estava, ele perguntou assim, quantos anos você tem? eu disse, 14 anos, ele disse assim, qual é o seu nome? eu disse, meu nome é Alina, eu disse, e começou a escrever, eu falei para ele, você vai me levar presa? ele disse, não, eu não vou te levar presa, sabe o que é isso? eu sou crente, e vou levar o seu nome, para o circo de oração, e lá na minha igreja, o Senhor irá te visitar, eu virei para ele, e falei assim, eu vou te falar uma coisa, e comecei a mostrar os buracos nos meus braços, e ele disse, você está vendo esses buracos? eu disse, estou vendo, porque, isso eu tomo droga, e comecei a mostrar o buraco da minha cabeça, das minhas pernas, e falei assim, eu sou uma drogada, seu Deus não está me vendo, aonde está ele? ele disse, olha Alina, Jesus te ama de uma maneira muito especial, eu disse assim, e seu Jesus aceita a gente que tem bicho no corpo? ele disse, aceita, eu falei, seu Jesus aceita a gente, dessa maneira, igual eu estou aqui, condenada, ele disse, aceita, ele disse assim, eu nunca disse a Jesus, eu disse assim, Alina, um dia você vai conhecer quem é Jesus, ele saiu dali, pegou um dinheiro, botou nas minhas mãos, para que eu comesse um prato de comida, quando eu saísse dali, quando ele foi embora, ele saiu chorando dali, por ele ser crente, me ver naquele estado, e quando eu recebi a alta, eu sentei assim no meio fio, perto do hospital, e teve um garoto, ele hoje, ele é vivo, o Pedrinho, ele chegou, ele tinha uma idade de 10 anos de idade, e era muito meu amigo, o Pedrinho veio com o jornal de baixo do braço, e perguntou, Alina, aonde você estava? eu disse, Pedrinho, eu estava no hospital, estou saindo agora, ele disse, então você não já leu o jornal? eu disse que não, ele disse, olha o que está aqui, ele abriu o jornal e me mostrou, e estava escrito assim, com o globo notícia do dia, o morro do Jacarezinho está livre e salvo, pelo bando do Paulo Roberto Hugo Navarinha, achado o dinheiro do assalto, feito no dia tal, e foi dizendo, do dia, e toda a sua quadrilha está morto, o morro do Navarinha, o morro do Jacarezinho, estão salvos, aí eu pude contemplar, que Deus me tirou, antes dessa hora, aí eu pedi, eu olhei, e eu falei assim, Pedrinho, será que a polícia sabe que eu sou da quadrilha? aí os meninos, não, a quadrilha não sabe nem que você existe, a polícia não está nem sabendo, eu disse assim, e você tem maconha aí? ele disse que tinha, eu comecei a tomar, tomar uns quatro cigarros de maconha, tomei umas cinco bolinhas, cheirei uns quatro pacotes de cheiro, e me droguei, me droguei todinha, ele disse, agora você vai lá na farmácia, e compra uma seringa, e traz para mim, que eu vou tomar, duas doses de LSD, mas quando eu adaptava na cabeça, a agulha rejeitava, eu adaptava nas pernas, rejeitava, até que eu procurei, na ponta do dedo do pé, entre a junta do pé, e adaptei ali, foi aceito, eu adaptei o LSD, aí depois eles me deixaram sozinha, eu tinha hora que eu parecia que eu estava viajando, quando eu estava doidado, eu parecia que eu estava viajando, e eu comecei a falar comigo, naquele momento, ali mesmo, o diabo falava para mim, bem, agora, um dos seus colegas está morto, a polícia está te procurando, ou se fosse você, acabava com a sua vida, porque se a polícia te encontrar, você vai morrer de toda maneira, a primeira coisa que eu vi, foi pegar um pedaço de caco de vidro, e retirei as minhas mirilhas, eu estava tão dolgada, que eu não sentia dor, eu via meu sangue, eu cortava fundo mesmo, eu via meu sangue pular, a distância que eu voava no meu rosto, a quentura do sangue, eu pulava, eu via meu sangue descer, de abaixo, eu ria, eu via de ver meu sangue descer, eu via as culturas de chegar no osso, e eu ria, a única coisa que eu me lembro, porque eu vi longe, os médicos se aproximando, e eu perdi o sentido, eu fiquei em estado de coma, durante oito meses, no CPI, entre a vida e a morte, depois, eu me recuperei, recebi a alta, e quando era dia de domingo, dia de sexta-feira, ali no Rio de Janeiro, toda sexta-feira à noite, dá arrastão, e há muito pescador, pescando na beira da praia, e deixa os seus barcos, e eu falei assim, eu não quero viver mais, eu não quero viver mais, porque eu estou morrendo, os médicos enrolaram gás, nos meus ferimentos, para ver se as moças não pousavam, mas não adiantava não, eu atravessava pelas gás, então eu pedi, o Pedrinho que fosse comigo, até a beira da praia, chegando lá, eu pedi a eles que me empurrassem, quando o parco estava distante, que as ondas do mar, é muito altas à noite, eu vi os pescadores pequenininhos, e me pulei, dentro do mar, faz mal, agora eu me jogo, quero ver se alguém vai me encontrar, aí eu morro mesmo, não tem mais ninguém, que vai me achar, eu acordei nove meses depois, em estado de coma, no mesmo hospital, no CTI, só que o meu estado agora, era pior do que o primeiro, eu estava em cima de um colchão de água, dentro igual uma cubadeira, uma cama, toda cercada de vidro, cheio de balão de oxigênico, sangue, aparelho na minha boca, pedaços meus, alentriados finhos, para me sobreviver, depois havia, aí eu, era isso, era, eu não vi, o ano novo passar, não vi, não vi nada, depois, quando foi dia 23 de janeiro, às 6 horas da tarde, os médicos planejavam na sala dos médicos, de ligar o meu aparelho, que na minha papeleta, estava escrito, indigente, então ele já estava escrito, na papeleta indigente, se caso eu morresse, eles iam tirar o meu fígado, para fazer transplante, coração, rins, e não ia ter ninguém, para reclamar, e tinha já uma senhora, preparada já, para quando eu acabasse de morrer, ir para a sala de cirurgia, para adaptar o meu coração nela, e nessa data, quando os médicos já tinham rabiscado, que ia tirar de mim, os órgãos, que ia ser separados do meu corpo, o senhor me deu o maior presente, da minha vida, eu acordava, eu tinha um aparelho, nos braços, com uma luzinha, que acendia, se caso eu morresse, se caso eu bebesse, aquela luzinha acendia, então, quando foi dia 23 de janeiro, às 6 horas da tarde, os médicos estavam vendo, para desligar, eu abri a minha cesta, eles correram, pensando que eu tinha morrido, e quando eles acordaram, quando eles olhavam, abriam o vidro, eu estava, de olho acordado, olhando aonde que eu estava, o que teria acontecido comigo, e eles perguntaram assim, olha, ô menina, não sei, nós não sabemos o seu nome, e, eu quero saber, como é o seu nome, e tu irá, nós irámos tirar, eu estava com um aparelho, que estava preto, um aparelhinho que bota na boca, aquele aparelhinho, quando a pessoa, dá derrame cerebral, que bota na boca, que vai até o estômago, eu estava com aquele aparelhinho, dentro da minha boca, então, eles tiraram aquele aparelho, e é quando eles, eles mandaram perguntar, quatro perguntas, e eu, por sinal, eu perguntei, se eu também podia fazer pergunta, e eles disseram que sim, aí ele perguntou, qual é o seu nome, eu disse, que meu nome era, Alina Liro das Neres, ele perguntou para mim, quantos anos você tem, eu disse que não sabia, a data do mês, e nem sabia, o que estava acontecendo comigo, ele disse, olha, a data do mês, é dia 23 de janeiro, hoje é seis horas da tarde, você não viu nem o ano novo, eu disse, agora neste momento, eu completo 15 anos de idade, ele disse assim, nesse parabéns, aí teve um dos médicos, que chorou, porque, nesse mesmo dia, a filha dele, completava 15 anos, e estava dando uma grande festa, ele disse assim, olha Alina, é duro eu te dizer isso, mas, você recebeu um presente melhor, do que a minha filha, olha devagarzinho, vê aquela moça lá, ela ia receber o seu coração, não ia adaptar o seu coração nela, agora você não é mais exigente, aí eles tiraram a parede, e eu não podia, eu estava condenada por eles, de nunca mais falar, devido às minhas veias, quando eu falava, eu jogava sangue à distância, as veias esperaram dentro do meu estômago, então cada palavra que eu falava, vazava no meu estômago, e eu vomitava, devido ao LSD, então, eles me levaram, e eu fui recuperando, fui recuperando, quando eu me recuperei, eles disseram, olha, você não fala, eu recebi alta, o único mandato deles, foi que eu não falasse, nunca mais, que eu iria ficar muda, e nunca mais eu iria falar, e eu saí, quando eu recebi alta, era dia 26 de setembro, às 4 horas da tarde, num domingo, e estava tendo uma oculto, na praça do joque, ali do Rio de Janeiro, então eu vi uma das jovens cantando, eu peguei como um mendigo, tem sempre o saco, eu peguei aquele saco, e eu vi uma das jovens cantando, oh, como seco andei, e perdido coaguei, longe, longe do meu Salvador, e eu vi essa jovem cantando, depois uma senhora ganhou a oportunidade, e eu fui andando até onde que ia, depois, chegando com essa jovem cantando, aí ela cantou, longe do Senhor andava, nunca me odiou, e eu fui meditando nessas palavras, nesses dois hinos, e tinha muita multidão, que era aniversário da igreja, e tinha um carro, cantores, e tinha pastores de bairro, cantores de vários lugares, e eu sentei longe, ouvindo o pastor, dizendo que Jesus estava ali naquela tarde, para salvar, para transformação, que naquela tarde era a tarde de salvação, que depois ele cantou o coral, eu estava cantando lá na praça, ele pediu um grupo de jovens, para convidar, para distribuir os folhetos, e eu fiquei sentada, olhando aquela pregação, longe de todos, porque se eu me aproximasse, eu sabia que eles iam sair de perto de mim, e uma das jovens, mais tarde, depois das cinco horas da tarde, uma das jovens apareceu, com um folheto nas mãos, e quando ela me aproximou, eu queria levantar, mas eu não conseguia, e ela se aproximou, botou o lenço no seu nariz, e se afastou de mim, e afastou no jovem, na hora ela entregou o folheto, e o jovem não se interessou, amassou e jogou fora, e o meu pastor fazia lapir, muita multidão aceitou Jesus, e eu via falando, quando o pastor falou que Jesus estava ali para salvar, eu olhei bem nas palavras da Dona Valinha, que eu não era daquele rebanho, que eu também não tinha parte com aquela família, que realmente todos ali, eram diferentes de mim, que eu não podia fazer parte dessa grande multidão, eu me examinei e falei assim, quem sou eu para fazer parte dessa multidão, eu vi o culto acabar, depois que o culto acabou, todo mundo foi embora, muitas almas me rendeu aos pés do Senhor, e com muita dificuldade, eu fui pegar aquele folheto, que havia caído no chão, e foi a coisa mais maravilhosa, foi a minha convenção, foi nesse folheto, nesse folheto o Senhor dizia para mim claramente, ninguém teve coragem de chegar para mim, nem aquela jovem, nem aquela irmã tão consagrada, não teve coragem de falar para mim, Jesus te ama, ela virou para mim, e aquele folheto dizia, sou eu, seu Deus, que vos fala, descer do céu para dar vida a quem precisa se viver, e vim buscar aquele que havia se perdido, eu peguei aquele folheto, e estava o endereço da igreja, o local, e eu fui para a minha casa, minha casa era um carro abandonado, aonde não tinha vidros, Matagal estava cruzando, e eu tinha quatro amigos que não me condenavam, não diziam que eu era mal cheirosa, quatro cantos, e quando eu cheguei ao carro, eu falei assim para eles, olha, eu ganhei um presente hoje, mas eles brincavam comigo e não me condenavam, do meu mal cheiro, e eu não tinha uma roupa para colocar, eu tinha uma colônia para botar, eu vi o pastor dizer, bicho, cheia de mal cheiro, e quando eu cheguei na igreja, hoje até hoje, ela é uma igreja muito bonita, e quando eu me aprofinei da igreja, e o porteiro veio me receber, o porteiro falou assim, o que é que tu queres? eu disse, olha, esse folheto é daqui? ele disse, é, ele disse assim, eu falei assim, olha, eu achei esse folheto, eu quero entrar aí dentro, porque eu quero ver seu Jesus, ele disse para mim, olha, eu não posso botar você ali dentro, porque, meu Jesus, ele não é lixo, não é lixeiro, e se você primeiro vai para a sua casa, toma um banho, amanhã você volta, mas, você quer um dinheiro, eu tirou um dinheiro, e botou na minha mão, eu disse, moço, eu não quero dinheiro, eu quero ver seu Jesus, eu quero ver ele lá dentro, eu vi o pastor dizendo, que Jesus curava, e mostrei os buracos, do aliança e derrotem, moço, eu quero me encontrar com seu Jesus, ele não, ele disse, não, não, vai embora, vai embora, que aqui não é só lugar, que tu está cheirando mal, e me empurrou da escada abaixo, e eu, e o culto acabar do outro lado, eu vi que realmente, eu não tinha parte mesmo com Deus, eu fiquei falando, meu Deus, cadê o Deus deles, eles pegavam tanto de amor, ali naquela praia, eles, que para mim, eles queriam almas, perfeitas, almas que não tinha ferimento, para eles, eu não era uma alma, tão preciosa, eu não pedi a esperança, eu fui na segunda, eu voltei à igreja, quando foi na peça-feira, eu voltei na quinta, aí eu voltei, de quinta para sexta, eu não pude mais voltar, o bicho tomou na minha vista, eu fiquei cega, desde duas vezes, entrei em pânico, dentro do carro, eu trago uma cicatriz, no meu joelho, esse joelho meu, ele se estendeu para fora, e meus osso paralisou, eu tive condições mais de andar, e eu fiquei apavorada, desesperada, lutando aí, dizendo que estava chegando, a minha hora, e que eu não podia mais, para mim, o Deus dos crentes, seria uma pessoa real, e eu queria ver, e naquele momento, eu achava que não ia ver mais, e quando o Pedro e o sentiu, a minha volta, que eu não fui mais a feira, e foi às cinco horas da tarde, eu fui lá no carro, eu estava do lado de fora do carro, e eu fui em pânico, botando a mão na minha vista, e eu, quando senti, que era ele que dizia, eu falei assim, Pedrinho, eu estou morrendo, eu não vou mais, precisar de droga, ele disse, Alina, o que está acontecendo contigo, eu disse, eu estou cega, eu estou morrendo, eu estou em pânico, me ajuda, e eu falei para ele, eu queria ver o Deus dos crentes, e eu não vou poder mais ver, Pedrinho, aí ele disse assim, Alina, você está cega, eu disse que estava, eu disse, Pedrinho, você está com seu cair de olho, e ele disse que estava, eu disse, Pedrinho, pega esse papel, que está na minha mão, me leva até essa igreja, pelo amor de Deus, e eu falei para ele assim, Ricardo, pastor, não me receber da igreja, você me bota na linha do trem, para que o trem passe em cima de mim, eu não quero morrer aqui sozinha, e o Pedrinho realmente cumpriu, e me levou para a porta da igreja, e quando nós chegamos na porta da igreja, o porteiro desceu e fechou o portão, e disse, que ali hoje não era dia de doutrina, não era dia de salvação, e já entrava isso, só os membros que era dia de doutrina, e que eu fosse embora, que senão ele iria chamar a polícia para mim, que ali não era o meu lugar, aí o Pedrinho virou assim, Alina, ninguém te quer, eu disse, eu sei disso, mas eu queria ver o Deus, buscante Pedrinho, e ele não é o pastor, eu quero ver o pastor, e quando acabou o cuido, todo mundo saiu, contando das bênçãos, dos estudos, e eu estava esperando o que ia acontecer ali comigo, e depois, eu pude ouvir, o pastor saindo, e dizendo, e eu fui, escutei o nome do porteiro, e o pastor dizia assim, domingo, hoje, o culto foi maravilhoso, Deus está abençoando a igreja, e ele disse assim, pastor, nós estamos com um grande problema, isso foi o porteiro que disse para o pastor, e o pastor, sem saber o que estava acontecendo, disse para ele, domingo, e qual é o problema deste mundo, que o senhor não tem capacidade para resolver, ele disse assim, ah, pastor, mas esse, o senhor não pode mais resolver, ele disse, ah, não existe, problema maior no mundo, que o senhor não possa resolver, e ele disse assim, o senhor, ele disse assim, domingo, você tem que dar uma olhadinha aí, na redor da igreja, que eu acho que tem um bicho morto aí, que o mau cheiro está muito forte aqui, que eu não estou aguentando, aí o domingo está dizendo, disse para ele, pois é, pastor, não é nenhum bicho morto, o problema que nós temos, é uma menina que está nesse estado, que está aí na porta da igreja, e a dia que ela está nos perturbando, e o pastor calou a boca, disse, domingo, voltando a repetir o que você disse, que eu não ouvi direito, disse pastor, isso é uma menina que está na porta da igreja, e está nesse estado, eu disse, então o senhor realmente está aqui conosco, domingo, eu disse, pastor, não diz uma coisa dessa, eu não vou deixar o senhor abrir aquele portão, eu não vou deixar o senhor tocar naquela menina, se o senhor botar essa menina aqui dentro, eu vou tirar os membros todos da igreja, porque essa menina já está podre, não tem mais solução para ela, e essa menina, um buraco da venha dela, é um buraco, pastor, cheio de droga, se vê que a menina faz parte de quadrilha, e todo mundo que está rodeado, é marginal, pastor, ele disse, domingo, me dei a chave do portão, que eu vou receber essa menina, eu disse, não, o senhor não vai acender não, eu não vou deixar o senhor abrir esse portão não, a chave está comigo, e eu não vou deixar o senhor se aproximar, porque eu sou o meu pastor, e eu tenho que zerar pelo meu pastor, eu disse, domingo, me deu o portão, me dei a chave, eu disse, não, pastor, ele pediu o presbítero Joel, que tomasse a chave dele, e tomou, ele disse assim, pastor, o presbítero Joel, pastor, eu abro, ou se o abre, ele disse, não, Joel, eu vou ao encontro dessa menina, eu mesma, e abriu o portão, e quando ele se aproximou-se perto de mim, eu perguntei quem era, e ele disse, sou eu teu pastor, e ele disse assim, pastor, eu cheguei tarde demais, eu queria ver o seu Deus, mas eu o tempo cega, e ele disse assim, e foi tirando os papéis, os panos que estavam enrolados, no meu experimento, e começou a falar com Deus, e ele começou a falar em mistério com Deus, e falou assim, pastor, eu estou cheirando mal, e o corpo está cheio de Deus, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim também? Ele disse, se tu contemplasse a glória de Deus, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim, e será que o seu Deus tem um lugarzinho para mim, Depois, o pastor olhou tudo que havia acontecido comigo. Ele fez o apelo e eu aceitei Jesus e eu falei para ele, eu não estou vendo seu Deus, porque eu estou cega, né pastor? Ele disse, Deus já está te tocando neste momento. Ele me pegou pelo colo, ele disse assim, eu não vou segurar nas tuas mãos, eu não vou te saudar, te dando as minhas mãos, este seu sem pastor. Ele disse, eu quero te dar um grande abraço e receber como minha filha. Aleluia, glória a Deus. Ele me abraçou, que fazia tempo que eu não recebi um abraço, e me recebeu como sua filha, a mulher dele era esteril, não tinha filho, e ele me levou para a sua casa. A esposa dele era dirigente do circo de oração, e fazia meses que ela não ia mais à igreja, ela tinha se desviado. E quando ele me chegou, ele reuniu todo o ministério que não fosse para a casa, que fosse diretamente para a casa dele, e ele telefonou logo para São Paulo, contando que Deus estava acontecendo ali na igreja, que era para o povo viver o que estava acontecendo, um grande milagre ali na igreja dele. E pouco tempo, não demorou três dias, já estavam todos missionários vindo de São Paulo, vindo de outros lugares para ajudar ele naquela missão. A esposa dele começou a brigar com ele por me levar para a casa dele, por o meu estado, por a casa dela ser um palacete, e ele disse para ela, mulher, essa menina aí, hoje, ela não é mais o que era antigamente. Eu recebo ela como minha filha, e tu irá receber ela também. Você leva ela e dá um banho nela. E ela disse, eu vou dar banho nesta mendiga lá no banho, e ele disse, não, você vai dar banho nela no melhor toalete dessa casa. Eu não tinha condições de ficar em pé sozinha, nos presbítulos botaram um banquinho lá no banheiro, e me levaram para me sentar, e eles ficaram me segurando que eu não tinha tem mesa, e até que ela começou a me dar um banho. Ela me deu um banho de muitas horas, porque ela via os bichos saindo do meu corpo, e o pastor disse, eu vou deixar você um minuto com ela, para que você contemple a cada bicho que sai do experimento dela. E ela começou a ver cada bicho que saía do meu corpo, do meu corpo, tirado por ela mesma, e ela começou a falar com Deus. Ali mesmo no banheiro, ela foi transformada e voltou de novo para o Senhor. Depois, depois eu saí dali, já com o banho tomado, eu não poderia botar roupa, porque eu estava muito com o experimento muito forte, eu tinha que apenas me envolver em um pano, que eu não tinha condições de botar uma roupa. Então, aquele pastor cuidou, até que os missionários, o Senhor usou um irmão poderoso, amém, de lá, e falou ao Senhor, dizendo que era para o pastor, entrar 15 dias em jejum e consagração, e me trancar dentro de um quarto, durante o período dos 15 dias, porque grande seria a obra, e que grande seria o mistério, que o Senhor ia ter comigo. Aleluia. Assim, este pastor fez. Tinha um quarto lá no fundo, ele obedeceu a ordem do Senhor, e me trancou lá no quarto, durante 15 dias, aquele povo, e sabem em jejum e em consagração, de dia e de noite, a meu favor. Eu só posso dizer aos irmãos uma coisa, durante os 15 dias que eu fiquei dentro daquele quarto, eu passei por uma prova, entre Deus e eu, sem conhecê-la. Senhor, ao primeiro dia, eu não recebi nada, não vi nada da exoração, mas o segundo dia, a minha garganta começou a se ressecar. Eu comecei a gritar, sentindo a falta da maconha, sentindo a falta das balinhas, sentindo a falta do LSD, e quando a gente está sendo, é que a gente faz muito tempo, que não tem mais droga, dá uma dor na barriga da gente, que vai doendo nosso corpo, eu enrolava pelo chão, que suava de dor. E eu gritei a ela, pastor, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de droga, porque eu não estou aguentando mais. Eu disse, Alina, enche do Espírito Santo, que eu enrolava pelo chão, e falava para ele, pastor, pelo amor de Deus, para com a exoração, eu quero droga, eu quero droga, que eu não quero aguentar mais. Ele disse, enche do Espírito Santo. Depois, o diabo entrou ali dentro, e falou para mim, olha, não liga para que aquele povo, aqueles bobos, está falando ali fora, não. Tudo que ele está falando é mentira. Eu te amo, e eu te quero. Tu sabe que nós vamos fazer milagres juntos. Então, eu vou te ajudar. Você morde a sua mão, e o seu braço, e arranca um pedaço da tua carne, e pega o teu sangue, que dentro do teu sangue, tem droga. E tu vai ficar curada agora. E foi assim que eu fiz. Eu mordi o meu braço, como eu não consegui arrancar muitos pedaços, eu mordi, que senti o gosto de sangue na minha boca, e comecei a sugar, como se eu estivesse bebendo um copo d'água. E eu gritei, pastor, eu estou bebendo meu sangue, porque o senhor não me deu maconha, não me deu nada, mas uma voz disse, que é para me beber meu sangue, que dentro dele tinha droga. Na mesma hora, ele entrou dentro da porta furioso, e ordenou que o demônio saísse dali, e eu caí no chão. Dormi durante três dias. Estou acordado, os obreiros saíram, me deixaram ali dentro, e tudo ficou silêncio. Quando foi no outro dia, eu acordei a porta do quartinho sendo aberto. A irmã, a esposa do pastor, entrou dentro lá dentro, e ele disse, Alina, sou eu a tua irmã, eu ainda estava cega. E eu disse assim, irmã, como é que eu estou? Ela disse, você está bem? Eu disse, irmã, eu não estou bem não. Eu falei para ela, que eu não estava bem não, que eu estava sentindo algo. Eu achava, eu acho impressionante, irmão, que eu fiquei liberta, naqueles dois dias que eu dormi, que o pastor orou para mim, eu fiquei liberta. Eu falei para ela, irmão, eu estou sentindo que o meu corpo está diferente. Eu não estou sentindo o meu corpo como se eu não tivesse o osso no corpo. Está tudo diferente. Na minha garganta tem saliva. Eu cuspi para ela. Eu não tinha, que o maconheiro, quando é viciado, ele não tem saliva. Ele cuspe e não tem cuspe. E eu cuspi e saiu cuspe. Aí eu disse, irmã, outra coisa que eu vou falar também, falei para ela. Eu cuspi e falo com a senhora e não está saindo sangue da minha boca. Aí eu vou acontecer, eu estou leve. Eu parece que eu não estou nesse mundo. Ele disse assim, sabe por que, Alina? Você nunca mais vai precisar de droga. Você está liberta das drogas. Depois que ela disse assim, Alina, eu vim fazer o mandato do Senhor Jesus. Eu trago um balde, uma gilete e uma tesoura. Eu disse, para que, irmã? Ela disse, olha, eu não sei, o Senhor mandou rapar a tua cabeça. Depois ela tinha razão. Ela entrou seis horas da manhã e saiu seis e meia da noite. Com aquelas piscas de fazer sobrancelha, ela tirou bucho de seis horas da manhã até seis e meia da noite. Eu peguei piolho, e só aconsei a cabeça, e as moscas marejeiras colocaram o ovo, e minha cabeça virou uma peneira. Minha cabeça era inchada. Era maior do que o corpo de tanto bicho que fazia espuma e de cia de rosto abaixo. E essa irmã tirou os bichos todinhos da minha cabeça. Quando estava faltando poucos dias, eu sentia que minha cabeça murchou. Eu estava curada da minha cabeça. Mas eu ainda botava a mão nas minhas vistas e eu sentia que eu estava na escuridão. E eu começava a falar assim, eu não vou ver mais ninguém. Eu estou cega mesmo. Depois, quando estava faltando quatro, dois dias, três dias para abrir a porta, eu ouvi uma voz suave e um vento gostoso que entrou dentro do quarto. E os irmãos lá fora orando a Deus. Aquele vento falou assim, entrou e falou aquela voz suave assim, Senhor, chamado de querubim serafins, que venho te visitar hoje por ordem do Senhor. Eu te ordeno por ordem do Mestre que você movimenta os seus ossos. Cada junta que estiver deslocada de vários lugares, Ele assume o seu lugar. Eu sentia que meus ossos estalavam dentro de mim. Eu sentia que algo dentro de mim eu estalava cada dedinho. Depois do anjo, o doutor vai falar ali para mim, levante, fica de pé, porque o rei dos reis que ordena. Aí eu fiquei de pé, sem ter condições, sem ter condições, mas parecia que algo estava me segurando para que eu ficasse de pé. E eu coloquei as minhas mãos no meu joelho e eu senti que meu oço tinha entrado para dentro. Eu sentia que minha junta era tudo inchada, tudo transformada, tudo esquisito. Eu sentia que minha junta tinha tomado os seus lugares. Eu sentia que meus ferimentos estavam secos, mas só que eu não podia ver o que estava acontecendo em mim. Quando foi no outro dia, o anjo me visitou e disse para mim, volta outra vez com o recado do rei, tu verás novamente a glória de Deus, tu verás o novo mundo, tu irás voltar e tirar a ilusão a cegueira. Mas lembra-se, tu irás evangelizar e dar o seu testemunho por toda a poeira da terra, aonde existir, por todas as nações. E eu não entendia o que o Senhor, o que o anjo do Senhor queria falar comigo. Não sei, depois eu disse, eis que trago em minhas mãos uma candeia de ouro e cristal. E dentro dessa candeia tem um elo ungido. Irei ungir a tuas vistas para que tu vejas a glória. eu sentia algo realmente nas minhas vistas. Mas quando eu não sabia ainda direito, eu continuei com as vistas. E o Senhor ordenou o pastor que abrisse a porta quando completou os 15 dias de oração. O pastor abriu a porta meio dia em ponto. E eu estava de pé, mas eu estava ainda com o olho fechado com medo de abrir. Quando eu cheguei a metade da igreja, o anjo me sacudiu e falou assim, Por que temes? Não veja que tu pode ver a glória do seu Deus? Abre a tua vista e contempla. E eu abri ali a vista, eu não acreditei, irmãos. Eu pude ver de novo, eu coloquei as minhas mãos e vi mesmo a grande multidão, os pastores, o mencionaram que não tinha quantidade, ou não a meu favor. E eu comecei abraçado por um e chorando desesperada, que eu vi de novo a glória de Deus. Eu saí daquele quarto curada, transformada. Depois, a única coisa que eu queria ver era a esposa do pastor e o pastor. Eu falei assim, eu quero ver o pai que me acolheu na porta da igreja. Ele, bem velhinho, ele levantou as mãos cansadas dele e disse, filha, olha eu aqui. Aí, irmão, eu agarrei ele e disse para ele, hoje eu te abraço e te agradeço, porque o Senhor respondeu a sua adoração. Nós saímos dali. Ele saiu evangelizando, avisando-os no morro, nas favelas, dizendo o que Cristo fez da minha vida. Então, os mendigos pensavam que eu tinha morrido, os pediatos tinham pensado que eu tinha morrido, e ele anunciou que eu ia domingo para a igreja. E ele anunciou que as pontas estavam abertas para que todos vissem o grande milagre. E no dia que eu cheguei à igreja, as pontas estavam abertas e havia mais mendigo do que tudo. Havia prostituta que não acreditaram. E quando eu entrei na igreja, já fui falando, olha, o Deus dos crentes cura mesmo. O Deus dos crentes transforma mesmo. E quando os mendigos viram eu entrar realmente, ele disse, me sacudiram, a Nina é você mesmo. Eu disse, sou eu mesma. Eu disse, eu quero aceitar Jesus. Quando eu estava na metade da igreja, a primeira pessoa que veio ao meu encontro, chorando, desesperado, foi o Pedrinho. Eu disse à menina, obrigado, que Jesus, o Deus dos crentes, recebeu. E não ficou um mendigo sentado no banco que não aceitou Jesus. Eu não estou contando os pivete, só o terceiro adulto foram 258 mendigos que aceitaram Jesus aquele dia. Depois, pouco rápido, depois, com 15 dias, o Senhor ordenou que eu descesse pelas aulas onde eu fui batizada com o Espírito Santo. Pouco, tudo rápido. Depois, o Senhor me ordenou que eu fosse à casa dos meus pais. Com 15 dias, eu entrei numa batalha muito dura. Eu fui terminar a batalha que aquela irmã tinha parado de fazer. Aí, quando a irmã anunciou que eu tinha que ir à casa dos meus pais para falar de Jesus e eu não sabia e ele pediu, o pastor pediu ao Pedrinho que descobrisse o endereço dos meus pais e que ia me levar até a casa deles. O Pedrinho descobriu que esse endereço passou e me botou dentro do carro e quando nós chegamos lá na casa dos meus pais, era dia da sessão. Era domingo, quatro horas da manhã. E havia minha mãe e fazia anos que eu não via minha mãe o centro espírita estava diferente minha mãe tinha aumentado porque tinha aumentado mais de média tinha mais gente no centro então tinha aumentado mais estava tudo diferente e coisa incrível que o senhor passou para a Ocearina você vai sem medo porque há uma legião há uma legião de anjos que está com você e eu não tive medo o pastor foi embora e me largou mas o senhor mandou que eu entrasse dentro de casa e que eu abris a porta e que eu esperasse o meu pai mas como de costume o meu pai sempre botava uma corrente e um cadeado na porta que levava para a sessão quando eu cheguei lá no cadeado estava fechado e eu não podia entrar e eu comecei a forçar e eu falei assim como é que eu vou entrar eu não posso entrar aí o irmão vai até rir agora da minha incrívelidade que eu falei na hora eu falei assim mas o pastor disse que tinha uma legião de anjos a eles que quiser que abrem a porta para ir por dentro é que eu não vou fazer força não foi isso que eu falei mas aí eu olhei e não vi a legião de anjos e eu falei a eles que quiser que abrem para ir por dentro mas eu acabei de fechar a boca e a corrente caiu no chão senhor realmente eles estavam comigo mesmo só que eu ainda não podia ver com os olhos da fé a porta abriu eu ainda olhei a corrente cair no chão o cadeado abriu como se tivesse a chave entrado dentro do cadeado a corrente abriu simplesmente eu fechei a porta eu creio eu tenho certeza que ficou um bocado lá dentro comigo e um bocado ficou lá de fora e eu fiquei sentado olhando tudo a minha casa de novo eu na maior alegria eu não sabia se minha mãe ia me conhecer não sabia o que ia acontecer e eu sentei no sofá eu vi meus retratos vi minhas bonecas vi muitas coisas minhas ainda depois primeira coisa que eu vi a porta se abriu a primeira pessoa que entrou foi o meu pai eu não aguentei minha vontade era correr e abraçar meu pai e o senhor falou para mim não faça tal coisa porque ele ainda não é o seu pai que eu quero ele entrou dentro de casa com os penachos era hora de de tranca a rua no centro ele deu com os penachos preto e vermelho na cabeça uma capa vermelha pendurada um charuto no pescoço um charuto na boca os colares preto e vermelho atravessados no pescoço e entrou para pegar uma vela preta e branca para o tranca a rua e o senhor não me engano para mim o senhor falou de que? de que seita você falou que o senhor é mais forte do que o meu porque eu lembro que ele pode fazer isso comigo nunca eu disse mas o meu é mais forte antes do que o seu peraí você é de que onda de que onda de onde você é você é da maria negra de onde que você é aí eu disse eu sou de nenhuma dessas linhas que você está falando eu estou falando que eu sou de Jesus aí ele disse você é o que é eu disse que não eu disse você é crente eu disse que não eu disse então o que você é eu disse eu sou lavada eu disse peraí menina olha eu vou te falar um negócio é melhor da mesma porta que você entrou você sabe que tem uma irmã aí que está com a marca hoje na cabeça e minha esposa bateu nela porque ele dispõe a defesa bíblia quer que eu te conte o caso que eu disse eu disse pode contar mas eu acho que o senhor não vai contar nada porque eu não ia dar confusão aí da irmã o senhor não está fazendo compreção eu disse como é que você sabe eu disse eu perguntei eu sabia que era eu eu disse mas como é que morreu eu disse eu disse como é que o cara está com ela eu disse que morreu o resto dela está enterrada ali eu disse que é a nossa casa e eu falo com ela eu falo com ela eu falo com ela eu falo com ela eu mando acender a vela que mesmo também ela desceu no corpo aí ele ficou quieto aí ele ficou chorado ele já ficou diferente ele disse peraí por que que você está me dizendo isso eu disse sua filha se chamava Alina Lírio das Neves eu disse é sua filha tinha 12 anos quando saiu de casa por uma doença assim foi internada no hospital de Laranjeira tal assim por horário de tal assim assim no médico da família assim eu disse é eu disse assim aí ele começou peraí você não é minha filha não né eu disse não sei examina o senhor será que sua filha tinha essa cicatriz e fui tirando a minha roupa e fui mostrando ele eu disse algo está falando para mim terá tempo que você é minha filha eu disse realmente eu sou tua filha que tanto você amou eu disse hoje você tem 15 anos de idade eu disse realmente eu tenho 15 anos de idade eu disse é onde você estava todo esse tempo eu disse você não sabe entender eu disse a supultura disse aos mortos e ressuscitei outra vez e Jesus te trouxe outra vez para ti eu disse a vida eterna eu disse então peraí quer dizer que tudo isso que eu fiz os cabritos as galinhas o sangue todo o sacrifício foi tudo mentira eu disse tudo é mentira e como é que tu me explica que eu vejo você dentro do copo d'água eu disse é mentira também que ele quer tua alma eu disse e como é que você me diz também se eu te vejo você incorporado no copo e fala igualzinho em tua voz eu disse você não sabe que o diabo ele é burro e quer tua alma eu disse quer dizer que isso tudo é mentira do diabo eu disse é tanto que é mentira que eu estou aqui ele disse que eu estava no além como é que eu estou aqui quer me apertar para ver se eu dedicar ele veio e apertou ele disse ai tupe realmente você é minha filha aí ele veio e me abraçou eu disse não ainda não ele disse então peraí que eu vou te abraçar quer dizer que tudo isso que ele está falando é verdade né eu disse é verdade então eu posso fugir o diabo ele voltou ele rolou a roupa e as guias que ele arrebentou rolou na roupa e chegou ali tudo diferente eu perguntei o que é que o senhor está fazendo aí quando ele voltou ele voltou de paletão ele disse assim ué crente não usa paletão eu quero ser crente aí ele acertou Jesus aleluia ele acertou Jesus aí foi na hora que nós abraçamos foi na hora que nós choramos foi na hora que eu agradeci a Deus pelo contato com meu pai e poucos minutos depois apareceu minha mãe Jesus corre que está na hora dos homens de rua eu disse Elsa olha a nossa filha linda aqui ela está vinda Elsa é mentira e minha mãe caiu no chão desmaiada aí quando ela voltou ela disse filha você é crente agora eu sou mãe e o pai também é crente ela disse eu também quero ser assim que eu já sei aí meu pai meu pai falou assim e agora como é que nós vamos falar agora para quatrocentas e poucas filhas de guerreiros que nós agora somos diferentes e ele disse aí meu pai falou assim pode deixar Elsa que eu resolvo o problema eu agora não sei o diabo ele vai ver agora o poder que existe nesse Deus ele pegou a bíblia pediu licença eu agora posso tocar na tua bíblia filha disse pode tanto pode que eu estou te dando ela de presente ele pegou a bíblia ele pegou o livrinho de São Caetano que lia sempre no centro espírita ele pegou o livro de São Caetano colocou dentro da bíblia e foi de terno qualitó gravata e foi quando ele entrou tem o jogão o jogão é aquele que bate o tambor dentro da macumba que faz a preparação do ponto para cantar para os demônios o jogão repicou lá o tambor quando ele entrou ele disse o jogão disse olha o painho hoje está do jeito que o diabo gosta ele está que palitó gravata igualzinho e tranca a rua hoje vai subir paísca de demônio olha que olha a cara do painho hoje ele está demoniado hoje ele estava sem discípulos e ele não não sei ele notou aí quando meu pai furou os tambores todos com o dedo e disse assim mandou as médias todinha ficar de posição e falou assim atenção hoje o centro espírita a pena branca acabou e fechou aí os médios falaram assim o painho o senhor está ficando doido o senhor está ficando doido o senhor sabe o que não pode fazer os artistas de televisão que veio aqui pai o senhor está ficando demoniado o demônio tomou sua mente eu disse quem é meu amigo aí levanta o braço aí todo mundo levantou o braço ele disse então agora aquele que quiser ser meu amigo aquele que quiser quiser ser meu amigo não sai mais aqui dentro da porta porque vai ter que ir lá dentro que a lina está viva tudo que o diabo fala aqui tudo é mentira aí quando falou que ela estava viva o centro de macumba ele ficou vazio foi a ver a única coisa que eu falei aceita Jesus que o seu amado salvador ele se inscreve ele levantava a mão dobrava de um ele assim mas o terreno ficou branquinho prazo médio quatrocentas e poucas filhas de terreno nenhuma arma se perdeu foi uma arma é uma benção depois a ilha no dia seguinte o pastor os vizinhos que tinha visto aquilo que aconteceu com a vizinha e o pente na minha casa foi ver o que estava acontecendo chegou lá e você olha dona ilha minha filha está de volta e os vizinhos também aceitaram Jesus que viram o que Deus tinha feito mesmo na minha vida o desespero que havia ali naquela casa e agora Deus estava operando quando o pastor veio no outro dia estava aquela necessidade de roupa de diabo queimando o próprio meu pai estava queimando tudo do diabo aí chegou o pastor chegou o pastor de carro para ver o que tinha acontecido e eu já estava cantando eu já estava cantando com todos os médios do terreiro eu estava ensinando a eles cantar porém quando eles chegaram o fogo estava caindo novamente o fogo estava caindo ali mesmo os médios aí ele falou assim aí depois eles mesmo estavam cantando lá aqueles cantavam a ponta de macumba e agora estava cantando o fogo cai o fogo cai o diabo não tem poder com o povo de Deus e o fogo estava caindo o pastor você ganhou essa igreja todinha para Jesus eu disse eu sei eu disse eu sei que tem poder depois depois aí o meu pai falou eu apresentei o pastor para o meu pai aí o meu pai estava que paritói gravata aí o pastor falou assim o senhor que está parecendo um pastor aí ele disse olha pastor você quer entregar o imóvel do centro espírita para o senhor para derrubar essa casa de demônio e construir uma igreja aqui de crente meu pai de senhor então ele pouco tempo construiu uma igreja teve que aumentar mais porque essa média de quatrocentas e poucas média de terreiro encheu a igreja ele teve que aumentar mais depois aí minha mãe estava lá comigo aí minha mãe falou assim Karina eu não sei o que que eu vou fazer mas eu tenho que fazer algo agora que estou quente e eu só sabia o que que é eu disse o que que é mãe vamos na casa da nossa beijinha de frente a casa da irmã que foi pregada de Jesus onde agora está batido Karina olha a casa da vizinha ao espírito lá dela já estava esperando todo mundo tinha um grupo de irmã a irmã já estava esperando que o senhor já tinha revelado que minha mãe ia não seguia quando nós batemos na porta aí a irmã meia abriu a porta dona Elza faz o senhor e ela disse eu já falei dona Elza que vocês estão entrando na sua família que estão todos médios minha mãe passou com ela minha mãe pediu perdão ela e eu comeu pulei já foi um dia de festa semana que eu compara nós ficamos uma semana de festa uma semana de festa o centro de macumba que não era de festa da casa da minha mãe que deram que estuda que não aguentaram o poder do povo de Deus depois aí o pastor falou assim bom Karina agora eu entrego você de novo para os pais e você encontrou o seu pai adotivo vai embora aí eu fiquei ai duas vezes dos meus pais minha mãe pediu logo a batida e o pastor eu perdi o tempo eu perdi minha mãe depois minha mãe teve que dar só com o jeito também foi batizado com o Espírito sabe e minha mãe que queria ganhar a minha nossa senhora Jesus e eu não sabia porque que ela tinha aceito aquilo depois de 15 dias que minha mãe tinha conversado na sua mãe que era dia de aniversário da morte e eu estava cantando no banco de morte que uma senhora que vindo de São Paulo o senhor levantou ela do pão que levantou e disse para mim o senhor mas o senhor uma vez falava para mim ei filha querida eis que me agrado de tudo que você já fez porém agora você está preparada para a batalha mas lembra-se pega o seu ombro no meu lembra-se não chore porque irei colher da sua casa uma rosa e um cravo para a minha seara aí eu estava falando assim lá no banco quem é que vai partir aí o anjo do senhor fala no meu ouvido queres saber eu disse quero ele será seu pai e sua mãe ah quando ele falou isso eu larguei e disse não meu pai e minha mãe tu não vai levar e saí tricando e fui para casa cheguei lá e o anjo virou para mim e falou assim porque tu desobedecesse e for o rebelde malcriada pelo meu senhor tu só tem 15 dias para despedir da sua mãe e 15 dias para despedir do seu pai eu não cheguei a ficar dois meses com ele ai não foi duro demais eu olhava todo dia na folhinha eu via que minha mãe não parava um minuto dentro de casa minha mãe só entrava dentro de casa meia noite ela dizia antes de eu partir eu quero ganhar mil alma para Jesus e minha mãe não parava e ganhou mesmo ganhou alma mas alma mesmo para Jesus ganhou muita alma mesmo mas alma alma mesmo e ela não tinha medo e eu falava mãe essa hora não fica um minuto dentro de casa para a gente é as 6 horas da manhã 5 horas da manhã ela já estava na rua falando de Jesus ela ia para a praça e ganhou ela mesmo alma para Jesus depois quando estava faltando poucos dias o Senhor ela foi para a igreja e eu não fui nesse dia ela foi para a igreja e despediu de todos os irmãos falaram para os irmãos que estavam com alegria no coração que iria fazer uma grande viagem e que pediu o pastor que zelasse mais uma vez de mim já está terminando o testemunho Jair e depois quando minha mãe chegou em casa junto com o pastor minha mãe mandou meu pai falar assim José olha dentro e chama a Alina para mim e eu voltei para a minha mãe e eu quando eu cheguei para ela ela me usada por Deus me deu o chicote e falou ela disse filha não chore porque o Senhor tem uma obra contigo e não fica assim eu abracei ela e ela disse assim para mim filha não fique desta maneira e eu disse mãe não vai ela disse eu tenho um hino que tem nesse disco aqui ela gostava de todos os hinos mas tem um hino aqui quando eu parti do mundo aqui não lembrarei das lutas aqui aqui nesse LP eu não canto em igreja nenhuma antes dela partir ela falou assim canta o meu hino da vitória aí eu cantei esse hino para ela e ela foi entrando para o quarto irmão ela disse assim enquanto você tiver póligo canta esse hino e meu pai entrou para dentro do quarto com ela e eu continuei cantando e eu sabia que ela ia partir aquela noite quando a porta era meia noite e quarenta a porta do quarto se abriu e eu já estava dentro do quarto minhas irmãs já estavam do lado e meu pai falou filha o senhor cumpriu aquilo que ele havia prometido sua mãe dormiu no senhor e cantando o hino da vitória que tanto ela amava quando eu cheguei no quarto que eu vi minha mãe deitada ali naquela cama do mesmo jeito que ela veio da igreja com um semblante totalmente diferente eu não tive mais palavra para me falar não podia eu cantar mais que a linha grande naquele momento ela não iria ouvir e eu me tranquei uma vez eu não vi o funeral eu não vi nada ninguém me viu aqueles dias e eu me agarrei demais com meu pai quando eu estava faltando poucos dias com meu pai partir ele foi na cidade e comprou um terno novo e quando nós estava indo para a igreja quando eu estava completando os 15 dias que o senhor havia prometido ele parou no caminho e falou ele não era batizado com o Espírito Santo ele falou assim Alina o senhor não vai me levar eu disse por que pai porque eu ainda não sou batizada com o Espírito Santo ele só vai me levar no dia que eu for batizada com o Espírito Santo mas mesmo assim eu vou te pedir uma coisa não é de costume a nossa igreja sentar homem com mulher hoje hoje quando nós vamos feiar e você deixa que eu aperto a sua mão até que eu perca a minha esforça e nós fomos quando nós chegamos na igreja que ele foi sentar no banco o senhor batizou ele com o Espírito Santo aí eu falei assim pronto pai eu garrei ele e eu comecei a falar em mistério com ele eu falei pai hoje o senhor vai partir que o senhor batizou o senhor com o Espírito Santo e nós tomando a cheia quando ele virou caro ele me chamou correndo e me agradeceu pediu perdão fez tudo ele falou se filha ainda bem que Deus me cobrou caro mas eu vi a salvação de todos minha família e ele apertou a minha mão apertou pai apertando até que perdeu as forças e caiu no banco eu mais uma vez eu voltei para casa e fiquei desesperada quatro dias ali brigando com o senhor e até que o pastor voltou de novo naquela porta daquele quarto ninguém abria ninguém mas ninguém falava comigo até que o pastor veio e bateu na porta eu perguntei quem era e disse a Lina sou eu uma vez mas o seu pai adotivo eu me agarrei a ele irmão como se eu tivesse só eu falei pastor minha última vez que minha mãe despediu de mim foi no hospital agora eu despedi dela para a vida eterna mesma coisa meu pai ele disse assim você não está só ele falou para mim Lina o senhor mandou fazer duas palavras para você e você irá escolher agora o certo qual é é o que você queria para o seu pai há uma rosa que ela fica vermelha bonita maloável e nunca cai as peltras está sempre viva e perfumosa e há uma outra rosa que seca e destrói até o galho e não tem salvação qual é dessas rosas que você preferia para os seus pais eu disse esta rosa que não perde o perfume ele disse então esta rosa é tua mãe que está consigo Jesus levante ele disse o senhor tem uma obra contigo vai pegar a palavra de Deus vai falar de Jesus que o seu pai adotivo está ao seu lado eu saí daquela casa eu não tive coragem eu fui uma das filhas irmã que sofri mais a morte da minha mãe do meu pai porque aos 12 anos de idade eu não tinha contato com eles quando eu voltei a eles eu estava mais com 15 anos de idade no momento que eu mais precisei deles eles não estavam ao meu lado e hoje Cristo hoje eu sou essa pessoa transformada que você vê aqui Jesus preparou pastor Dídimo que é o meu esposo eu se servo de Deus que o senhor preparou eu tenho dois meses de casada o senhor me deu agora tudo que eu sou é do senhor Jesus e isso tudo é do senhor Jesus tudo hoje eu sou transformada pelo mistério de Deus canal semeando vida Deus dá o crescimento a semente que é plantada em terra boa deixa aqui o seu comentário se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida até a próxima e fiquem com Deus 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 Deus